Tá na hora do vídeo, família! Tóquio perdeu mais moradores do que ganhou durante a pandemia de coronavírus. De acordo com um novo estudo, mais pessoas se mudaram de Tóquio para as outras cidades do que as outras localidades para a capital japonesa, nos seis meses entre abril e setembro, em meio à propagação do coronavírus. O Ministério do Interior informou que cerca de 194.400 pessoas se mudaram para Tóquio durante esse período, ao passo que quase 200.000 se mudaram para fora da capital. Maio foi o primeiro mês que registrou uma queda na população de Tóquio desde 2013. A saída de moradores também superou a entrada em todos os meses, entre julho e setembro. É aquela velha história, se a pessoa tem condições de sair fora, já vai ficar no olho do furacão ali no caso do coronavírus. Porque você vê que Tóquio é o lugar que mais tem infecções no Japão, tanto que Tóquio tem mais de 30.000 infecções, só Tóquio. O Japão tem 100.000. Então, se somar esses números, Tóquio ganha disparado das outras cidades do Japão. Você vê, quem preza pela vida tá saindo fora de Tóquio, né? Quem tem condições também, né? Dos moradores que deixaram a capital, cerca de 44.200 se mudaram para a província de Caragal. 35.800 se mudaram para Saitama e 26.800 para Tiba. As três províncias ao redor de Tóquio. Porque aí dá para continuar trabalhando em Tóquio também, né? Pega o trem e vai. Ou carro, né? Okada Yutaka, funcionário de alto escalão do Instituto de Pesquisa Mizuho, disse que a pandemia incentivou as pessoas a se mudarem das grandes cidades para as áreas rurais. Ou comunidades suburbanas. Acrescentando que, se as pessoas tiverem mais flexibilidade sobre onde e como morar, isso poderá ajudar na revitalização regional, o que é um dos planos do Suga. Então, vocês estão vendo aqui, a galera tá procurando mudar de Tóquio, né? Por causa dos riscos, né? Tóquio é um polo atrativo muito grande. Só que, na parte assim, para quem gosta de natureza, já deixa pecar, né? Um pouco. Mas, tem lugares muito bonitos em Tóquio também. Principalmente, assim, agora na parte do inverno. Inverno não, do outono. Tem parques, assim, com folhares muito bonitas, muito lindas, por sinal. Principalmente à noite, quando bate as iluminações, assim. Que vale muito a pena ver. Tipo, assim, são coisas que enchem os olhos. Mas, nem tudo são paisagens na vida das pessoas. Então, entre os riscos entre coronavírus e você viver no chamado Tóquio, é melhor você viver num local que você viva mais tranquilo, numa cidade que ninguém conheça, entre aspas, assim, menos populosa. Mas, você tem uma grande chance de você ter uma qualidade de vida muito maior, né? Tem muitas cidades aqui no Japão, cidades pequenas, que te proporcionam uma qualidade de vida muito grande. Eu falo isso por experiência, tá? Eu gosto muito das cidades pequenas. Uma das cidades pequenas que sempre tem financiamento de passagens que as pessoas vão é Izumo, tá? Eu amo Izumo. Eu gosto muito de Izumo. Porque Izumo tem praia, Izumo tem montanha, né? Você consegue comer peixe fresco. Tem umas coisas muito bacanas em Izumo, né? A cidade é um ovo, tá? Não vou falar pra vocês que a cidade é grande. É um ovo. Da época que eu morei, ela cresceu bastante ainda, mas ainda continua um ovo, tá? Dessa última vez que eu fui. Porque quando é a primeira vez que eu fui pra Izumo, foi em 2000. Em 2000, ela era pequena. Agora, tem dois anos atrás, eu fui pra Izumo de novo. A cidade cresceu até bastante, mas ainda assim continua pequena. Mas é muito bacana de morar, tá? Isso é só um exemplo, tá? Da cidade, assim, onde tem bastante brasileiros que também costumam ir, porta de entrada do Japão. Pena que Izumo não tem grandes variedades de emprego, né? Se não, acho que eu nunca teria saído de lá. Mas, de qualquer maneira, é muito bacana morar em Izumo, né? E procurem cidades, se você quer uma qualidade de vida melhor e quer tentar economizar, vá para cidades menores. Os valores de imposto são menores. Os gastos são menores, né? Com alimentação também. Claro que você precisa pesquisar. Não pode comprar tudo em um lugar só, que sai caro. Mas você tem grandes chances de conseguir, né? Coisas com um valor bem menor. Mas é isso aí, família. Fica a dica aí, né? Vai a cargo de cada um. Caso analisar o que quer para a vida aqui no Japão. Mas é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.